Sou doida sim Se por você sou doida sim Nenhum momento meu pensamento se libertou Sou doida sim, amar assim Só quem doido ficou Tormento de querer cada vez mais Desejo de estar sempre com você Sou doida sim, negar pra quê Pra que mentir O amor é louco Gostar é pouco Não sei fingir O amor é louco O amor é louco O amor é louco Tormento de querer cada vez mais Tormento de querer cada vez mais Sou doida sim Sou doida sim Será por você No sé No sé No sé No sé Obrigado.